Eu pensei que aqueles sonhos pertenciam a outro homem. Porque cada vez que eu chego perto, ele se distanciou novamente. E eu temi que meu coração batesse em segredo. E eu encarei as noites sozinho. Oh, como eu poderia saber que toda a minha vida eu somente precisei de você. Quase paraíso. Nós estamos batendo na porta do céu. Quase paraíso. Como poderíamos pedir mais. E eu juro que eu posso vir para sempre em seus olhos. Oh, paraíso. Parece que o amor perfeito é tão difícil de encontrar. Eu quase desisti. Você devia ter lido a minha mente. E todos estes sonhos eu guardei num dia de chuva. Eles finalmente se tornaram realidade. E eu compartilharei todos eles com você. Porque agora nós temos o futuro em suas mãos. Quase paraíso. Nós estamos batendo na porta do céu. Quase paraíso. Como poderíamos pedir mais. E eu juro que eu posso vir para sempre em seus olhos. Oh, paraíso. E em seus braços a salvação não está tão distante. Nós estamos chegando perto. Perto a cada dia. Quase paraíso. Nós estamos batendo na porta do céu. Quase paraíso. Como poderíamos pedir mais. E eu juro que eu posso vir para sempre em seus olhos. Oh, paraíso. Oh, paraíso. Oh, paraíso. Oh, paraíso. Oh, paraíso. Má, Brasile. Tchau. Obrigado.